Bom dia, meus amores. Gente, vamos lá para a nossa última correção de história. Certo? Ele diz assim, dê as dicas e escreve o nome do local correspondente. Era chefiado por Zumbi, foi o mar mais famoso dos quilombos. Seu nome foi dado porque o local onde estava havia muitas palmeiras e ficava em Aragoso, que foi o quilombo de Palmares. Mas, nós temos, pesquisa e escreva como foram as tentativas de destruir o quilombo de Palmares. Hoje está aqui, 25 expedições que tentaram destruir o quilombo de Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal existência, o governador da capitania de Pernambuco contratou o moderante paulista Domínguez de Velho para destruir o quilombo porque temia sua força. E aí ele destruiu e conseguiu matar Zumbi no dia 20 de novembro. Número a segunda coluna de Agosto na primeira. Um, África. Dois, Senzala. Três, Senhores. E quatro, Henrique de Azul. África, de um mil estragos para o Brasil. Senzala. Local onde os estragos trabalhavam. Local onde os estragos moravam. Senzala. Dois, o local onde os estragos eram instalados. Onde os estragos moravam. Três, Senhores de Engenharia, de um mil estragos. E o quatro, a Engenharia de Azul, que era o local onde os estragos trabalhavam. Certo, gente? Por aqui a gente finaliza a nossa aula de História. O conteúdo está ótimo, está breve, certo? Até as aulas após as provas. Estudem bem, viu? Estudem bem, viu?